Qual o seu negócio? Revenda de gás. Revenda de gás. Quem é o teu público? Donas de casa. Tá bom. E elas estão no WhatsApp? WhatsApp e Facebook. WhatsApp e Facebook. Legal. Ela usa o gás pra fazer o quê? Comida no dia a dia. Nosso público cozinha em casa. Legal. E ela tem perguntas a respeito de cozinhar em casa? Hum... Sobre a segurança que eu vou... Não. Sobre cozinhar em casa. Só sobre a durabilidade do gás dela. Não, não. Esquece o gás. É. Não. Cozinhar em casa. Não. Ela tem dúvida sobre isso? Não. Não tem? Não. Ela não tem dúvida sobre receitas? Não que tenha chegado a mim. Não, mas não vai chegar a você porque ela não te vê como uma fornecedora de conteúdo sobre receitas. Sim. Mas receita é um mundo na internet. Você não tem que falar sobre o seu produto. Você tem que falar algo que atrai o público que você precisa. Pra depois vender alguma coisa. Lembra? A gente falou muito de coisas que não eram o produto em si. Mas era uma coisa que atraia o mesmo público. Ok? Se ela cozinha em casa, você vai levantar o seguinte. Quais são as dúvidas que ela tem sobre cozinhar em casa? Como é que ela compra? Qual é o melhor tipo de farinha? Qual é o melhor... Eu vou falar bastante bobagem aqui porque eu não sei cozinhar nenhum ovo. Qual é o ovo? E aí vai, entendeu? Não é só receita. Tem outras coisas também. Só que quando você atrai uma mulher que cozinha em casa, numa determinada região, ela usa gás. Só que você, você é a revendedora de gás. Então você tá atraindo esse público, mas de vez em quando você tá perguntando. Seu gás tá acabando? Sim. Então, você pode fazer. Olha, pra quem tá aqui nesse grupo, vou fazer uma coisa aí especial. Você pode falar de preço ou você pode falar de bônus. Ou seja, baixar preço ou aumentar valor percebido. Eu prefiro aumentar valor percebido. Quatro mais gás é uma commodity. Que bônus que você pode dar pra ela? Pra ela comprar com você? Então, ontem eu pensei da gente fazer três tipos de grupos de WhatsApp. Um seria os clientes VIPs, que a gente vai fornecer esse tipo de... Ah, um brinde diferenciado de pano de prato com motivos. E cada compra ela ganha um diferente. Pode ser. E aí o grupo que acha o custo muito alto do botijão, a gente ter voucher ou uma fidelização a cada dez compras, no décimo segundo, trinta por cento de desconto. Pode ser uma indicação de cliente também? Sim. Não é? Eu não tinha pensado nisso. Como que vocês vendem? A gente tem portaria e entrega. Mas como que vocês batem na porta e falam, você quer gás? Não. Eles vêm até a gente. Liga e agora a gente usa o WhatsApp. Como que eles te acham? Pelo Facebook, pelo Google. Você anuncia? Sim, a gente anuncia. Anuncia pra quem? Pra as donas de casa. Mulheres de uma determinada região. Sim. Ali na região que a gente vende, a gente faz a publicação impulsionada. Legal. Então você já sabe pra quem você anuncia conteúdo. Sim. Então você pode anunciar o conteúdo de engajamento, que é sobre culinária, comida, alguma coisa, pra essas mesmas mulheres. Não é? Sim. Você vai transformar conteúdo, zona de engajamento, só que você vai falar sobre receita, comida, conduzir em casa, família. E você vai trazer para a família, quer dizer, com relação a comida. E você vai trazer para, de repente, um ambiente persuasivo. Onde você vai vender. Daqui a pouco receita, daqui a pouco gás. Daqui a pouco receita, daqui a pouco gás. Entendeu? Você já tem o público. Você já tem onde você anuncia. Você já tem o onde. Você já tem o quinto P. Você vai mudar um quarto P. Vai mudar um pouco o quarto P. O tipo de publicação, o que você vai publicar. Você vai trazer pra um grupo de WhatsApp. Ali você vai discutir sobre comida, cozinhar em casa. Elas vão trocar receitas. Cara, vai ficar uma coisa gigante isso. E aí, você... Ali você pode fazer algumas campanhas pra vender o gás. Toda segunda-feira, você pode comprar gás com um brinde especial único dessa segunda. Por exemplo. A gente pensou e... Ontem, inclusive, eu tive essa ideia de... Os colegas ajudaram aqui, na verdade. Da gente, um dia da semana, ter a entrega grátis. Isso. Mas eu direcionaria essa entrega pros clientes VIPs ou eu jogaria pra todo mundo? Não, todo mundo. Você quer mais clientes, quer mais gente comprando. Se você entrega grátis, a pessoa vai comprar com você. É, porque eu percebi aqui na imersão que o que vai mais interessar o meu público é o desconto. Talvez não é um brinde simples, assim, um pano de prato simples, um copo. O desconto atrairia mais. Então, me entrega grátis. O que seria um brinde legal pro teu consumidor? Que fosse feito de pano. Capa pro botijão. Capa pro botijão é um brinde legal. Brinde ajuda... Ela vai ter que comprar de qualquer maneira. Sim. Se ela não vê valor percebido, ela vai procurar o quê? Se você... Vamos lá, pessoal, comigo. Você compraria esbrongs do fornecedor A ou do B? Tanto faz, né? Tanto faz? E se os preços forem diferentes? O mais baixo. Por quê? Pensando no meu público, eles iriam pelo preço. Você. De quem você compraria esbrongs? Você vai comprar o mais barato. Por quê? Porque é mais barato. Porque você não sabe o que é esbrongs ou você não diferencia um esbrongs do outro. Se não tem diferenciação, não tem valor percebido, você vai comprar o mais barato. Lembra que a gente falou do valor percebido? Sim. Então, quando você olha pro teu botijão, olha pro botijão do teu concorrente, fala cara, é tudo gás. É, tudo igual, sim. Então, ela vai comprar o mais barato. Como que você pode diferenciar o gás? Oferecendo serviços a mais. Um brinde, uma atenção maior, o cuidado com a família dela, a segurança. Não, esquece segurança. Brinde. Brinde. Segurança, o outro também fala. Brinde, um brinde exclusivo. Então, você vai diferenciar entregando um brinde. Legal? Sim. É isso que você vai fazer no grupo. E o tema vai ser receita, porque é isso que ela faz. Tudo bem? Sim. Certo, entendeu? Legal. Palmas! R$ 97. R$ 97 vai ser o preço da segunda turma do workshop Scripts que Vendem. Um workshop de dois dias comigo, ao vivo e online. Em que eu vou ensinar você a escrever, a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. A gente faz uma turma por ano e essa turma vai ser a turma desse ano de 2022. Então, clique em algum botão aqui nessa tela e saiba mais. Vem cá, vem pra cá.